eu costumo dizer que você é a cara do canal de mostrar que você teve N motivos pra desistir teve N situações que não eram fáceis de migrar, mudar ou abrir mão às vezes nem que você tinha alguma coisa, mas tinha que desbravar alguma coisa nova e foi com certeza, e você falou sobre essa questão de desistir quando eu saí do Aldax, quando eu tinha 17 anos e eu não tinha nada ali eu lembro que eu cheguei pros meus pais em casa, eu falei, olha, eu não vou mais jogar futebol porque a gente sabe, meus pais sempre falavam pra mim, futebol tem uma idade, né, pra você estourar se não der até os 20 anos ali fica difícil, depois você não consegue ter mais nada, né, e eu quando eu saí do Aldax, eu não tinha empresário, não tinha clube não tinha nada com 17 anos e eu cheguei ali a pensar e falei, mãe, cheguei pros meus pais e falei olha só, eu quero me matricular num curso preparatório que eu ia fazer a prova pra ser sargento aeronáutico porque eu falei, eu sempre tive o plano B pronto ali, caso o futebol não desse certo, porque eu sabia que era difícil e aí eu achei realmente que não ia dar mais então eu comecei a me preparar pra fazer a prova de sargento aeronáutico e aí a Taça das Favelas veio e eu fui jogar a Taça das Favelas mas sem pretensão já não esperava que fosse mais ter algo no futebol, eu tava estudando ao mesmo tempo pra ser militar e acabou que ali eu despontei na Taça das Favelas, fui um dos artilheiros o empresário me viu e aí me trouxe de volta pro caminho do futebol e eu voltei, entendeu? nesse meio tempo aí faltou eu contar essa parte da história que eu realmente abandonei falei, não vou estudar porque o futebol é algo difícil eu era muito realista, né? até hoje sou muito realista, né? eu sei até onde posso ir e ali eu creio que foi Deus realmente que abriu as portas pra mim depois quando tudo parecia estar fechado eu achei que não dava mais eu entendi que era o plano de Deus que isso acontecesse então Deus, ele realmente me abriu as portas novamente e eu voltei pro futebol e aí acabou dando certo depois disso e aí e aí